Olá meus amores, vai fazer um vídeo para o nosso canal, hoje a gente vai achar um beijo, um beijo, um beijo Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem meus amores? Espera aqui? Sim! Quando vai estar? Bem! Gente, as crianças estão aqui ó, prontas para eu poder ir para a escola, eu com os dois dedos aqui no colo A gente já usou e a Aninha está indo para a escola, a gente ficou da hora, aí estão prontos, vai lá João, mostra para vocês a separação, ó, ó, e a Aninha, deixa eu ver, e a Marinha e o Pedrinho, olha que está lindo, e o Pedrinho, e a Marinha e o Valdinho, ai meu Deus, e a Aninha, já mostrei vocês Gente, vocês viram que eu já fui para a escola, o Pedrinho acabou de dormir, conseguiu fazer ele dormir, a Marinha Cliquete e assistiu o desenho, e aí eu vou sentar aqui e conversar com vocês algumas coisas que eu tenho para conversar Começando pelo fato de que ontem eu não apareci aqui nos stories, né gente? Normalmente eu faço isso mais no final de semana, mas dia de semana eu sempre estou ativa aqui, principalmente uma terça-feira, né, óbvio, estou sempre ativa aqui E ontem eu tinha muita coisa para fazer, muitas coisas para eu poder, de trabalho Só que gente, a minha mente não estava funcionando bem ontem, sabe, eu estava cansada Meu psicológico mesmo, sabe, sabe aquela canseira de mente, de cabeça Então, eu até comecei a gravar um vlog no começo do dia, mas não fluiu E eu falei, ai quer saber, eu vou descansar E aí ontem a gente até foi para a casa da minha cunhada, Fernandinha A gente foi ajudar ela a arrumar um porco lá Mas eu não gravei nada para vocês, não apareci nos stories, não gravei nada Então, tira o dia, ó, fio